O suspeito seguia em uma twister de Santo Antônio do Sudoeste quando foi abordado no bairro Alvorada. Ele conseguiu fugir por um carreiro ao notar a aproximação da viatura, mas foi obrigado a dispensar a mochila na qual transportava o entorpecente. Ao todo, foram encontrados 12 tabletes de maconha, que pesaram 8 quilos, 160 gramas. Eles foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Dionísio Serqueira.